Música de Abertura Música de Abertura Enquanto o sol se põe no mar da China Meridional, o esporte que nunca dorme está pronto para largado. Sejam bem-vindos às luzes brilhantes de Marina Bay para mais um grande prêmio de Singapura. A volta do percurso é muito longa e desgastante. Não há muita margem para erro. Vai ser uma corrida de resistência esta noite. O circuito de Marina Bay tem 23 curvas, 13 para a esquerda e 10 para a direita, e forma um trajeto de 5 km passando por Marcos do centro de Singapura. A velocidade média por volta aqui é apenas 170 km por hora. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Rodrigues. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? A Fórmula 1 também é uma caixinha de surpresas. Mas com o bom resultado do último fim de semana, você chega com moral para a próxima corrida. A Fórmula 1 E agora é a hora de ir para a pista. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. É, Marina Bay não é uma das pistas preferidas, né? Circuito de rua, aliás, nenhum é preferido. Vamos tentar chegar inteiro nos pontos. Essa estratégia está em ordem. Acerto do carro, tararam. Deixa eu ver como é que está aqui. É, está certo, acerto. Está certo, acerto. Vai ser legal. Vamos lá. Eu não estou no lado bom da pista, viu? Nada favorável aqui. Por fora, Ferreres. Você acha, filho? Você acha, filho? Opa. Errei. Muito bem, camarada. Belo começo. Ainda não acabou. Não adianta nada começar bem. Estamos chegando ao perigo de parada. Você vai de ultramassistas. Opa. E aí... Você vai de faltar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, essas ataques de zebra que complica, viu? Oh, corridinha complicada. Tô até vendo. Tô até vendo. Tchau. 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 Beleza. Beleza. Tchau. 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 A energia está com pouca energia. Diminua o uso do ERS. Ah, que pistinha, viu? Que pistinha chata! Vamos ver se eu consigo pelo menos chegar nos pontos. Romain acabou de entrar nos boxes. Ele está nos boxes. Safety car hoje não seria nada mal, viu? Caramba! Certo, a diferença na frente é de 20,8 segundos. Ah, de novo! Atenção de tempo pelo último sistema. Brincou, hein? Agora, agora eu errei. Ah, louco! Uh! Segura onde é, Kimi? Ah! 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 Tchau, tchau. Será ótimo que a gente está fazendo uma parada agora. Que manobra, até parece fácil pra você. Claro que parece fácil, ele estava saindo do pit. Ué. Nossa. Nem vi o Raikman passando. Quem me passou e foi embora. Nem vi o Raikman passando. Não é possível. Hoje está complicado, viu. Tchau, tchau. 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 O que é isso aqui? Deve ter gente que não parou ainda, nossa nem vi O que? Caímos em uma posição, uma posição a menos O botão passou e eu nem vi Ai Tá difícil hoje, viu Fungazinha, viu Temos uma volta de combustível extra, meta de combustível mais um Fungazinha Fungazinha Nossa diferença atrás é de 2,6 segundos Ah, pronto Tá demorando De novo Ai, meu Deus do céu, tá difícil, viu Diminua o RS, precisamos carregar a bateria Já vi que a bateria tá baixa Tem combustível para cerca de 5 voltas Carrega a bateria Carrega a bateria Oh, meu Deus Nada bom o dia hoje, viu Nada bom Fungazinha Fica em cima Ai Perfeito Me Todo É ório Você está bem? A batida foi bem forte. FIMIX... Acabou o sofrimento... Nossa, incrível... Que beleza... Dano no terminal, nada de flashback... Abandonar a sessão... É, vamos ouvir da equipe hoje... Que corridinha complicada... Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória hoje... Eu me pergunto, Anthony Davidson... Como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje... O vento, a temperatura da pista, tudo... Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa... Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura... Melhor sua corrida... E foi exatamente isso que aconteceu... O carro parecia estar à vontade... Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida... Eu também... Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo... Eles trabalharam duro para chegar até aqui... É ótimo vê-los subindo ao pódio... É, um prejuízozinho no campeonato aí... Enfim... Nem sempre está tudo certo... Coisas da vida... Vamos ver como é que ficou o campeonato... Depois dessa corrida... Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos... Não foi o melhor final de semana para o líder do campeonato... A vantagem dele na ponta da tabela encolheu... Anthony Davidson... Vamos falar do melhor piloto de hoje... Quem será? Quem você indica? Pode ser o Stoffel Van Dorn... Um ritmo forte... Uma boa estratégia... Uma corrida completa, eu acho... Vamos ver como está a disputa dos construtores... Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje... Andy e eu dizemos... Até logo... Nos vemos na próxima vez... Bom, não foi a corrida do nosso sonho... Já esperava que não ia ser tão fácil... Uma corrida em pista de rua... Mas ainda bem, apesar de eu gostar... Uma pista chata... Espero que vocês tenham gostado... Curta, compartilhe... Espalhe para a galera... Um abraço a todos... E até a próxima... Valeu! Colisões? Ótimo! Ah... Hoje ficamos por aqui... Está bem? Nada além de um arranhão... Um hematoma... Sim, espero... Quem dera pudéssemos dizer o mesmo do carro... Ele ficou bem danificado... É uma decepção... Encerrar um fim de semana... De tanto trabalho dessa maneira... De qualquer forma... Temos bastante tempo para consertar o carro... Antes da próxima corrida... E estará como novo no próximo grande prêmio... Tchau! 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 Tchau!